E para ajudar quem tem conta a pagar nesse momento de crise, a Caixa vai ampliar para 180 dias o prazo para as pessoas que optaram por pausar a prestação da casa própria. Vamos conversar sobre esse assunto então com Luciana Collares de Holanda. Oi Lu, bom dia. É isso mesmo, viu Renata? E essa ampliação já começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O prazo de suspensão do pagamento das prestações da casa própria, que era de 120 dias, passa agora para até 180 dias. Ou seja, quem tem financiamentos pela Caixa pode ficar até seis meses sem pagar as prestações. E isso sem nenhuma cobrança adicional de juros ou multa. A medida vale para quem fez o financiamento da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, nas faixas 1,5, 2 e 3. E também pelo sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Até hoje, quase 2 milhões e meio de pessoas pediram a suspensão do pagamento das prestações da casa própria. O anúncio dessa ampliação do prazo foi feita ontem pelo presidente da Caixa. Vamos ouvir. Tem uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que nós falamos e que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal.